Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Gosto de ver você dormir Que criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa Me presta um par de meias E a gente chega no fim da noite Bom dia Bom dia, bonitão Você trouxe café? Bonitinho está querendo agora café na cama Eu não mereço não Depende O que você vai fazer para merecer tudo isso? Ah 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 E caramba O que foi? Eu esqueci Que eu tenho que encontrar minha mãe lá em casa Ah não, gatinho, não me canto Ah Menina, é sério, eu não posso Fica aqui Ai Mas ela não tem ela, foi sério, desculpa Então vai, filhinho da mamãe Vai lá ficar com a mamãezinha Vai Ô carioca Fica brava não, vai É sério Ó Vai que ela começa a tomar aqui, Luigi Vai que você já viu, né? Né? Peraí Eu tirei uma foto dessas fotos Hum Te vejo no Bar Versailles Vou pensar no seu caso Aquele gosto amargo do teu corpo Ficou na minha boca por mais tempo Caness Vai, Ju Fala logo, cara O que foi? Minha mãe morreu Foi mal, cara A minha também morreu Era muito e muito pouco Médico Pass Nem foi ótimo com essas coisas Ô Birner, meu velho Eu não falei pra você subir com a cocaria da cerveja que ia acordar lá? Eu tô indo, Daniel Toda hora eu tenho que ficar apagado de comer Tô indo, Jorah Tô indo, 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 tô indo B B B Basta não me ataca quando eu erro Júlio, porra lá, mulher Porra Desculpa, Beto Tô mal, velho Fala, Júlio Tinha cabeça quente, velho A mãe morreu O quê? A mãe morreu hoje ontem Tô esquisito Morreu como? Partou, de repente Fui ontem pra BH Busquei o André Fui pro interior O André voltou a morar aqui pra gente O André voltou Aqui Tudo louco, entendeu? Tô mal Tô me jogando, né? Tô me jogando, só ria Falaram o mesmo que você tá Valeu, vanda, né? Saudade, saudade, mas Falaram com o Cláudio também há tantos tempos Porra Porra, Júlio Porra, Júlio O Júlio, o pai tá lando de se chegar lá em casa agora, cara Aconteceu alguma coisa, ele tá da puta Falta o bebê não? Fala aí, Beto Durante o tempo Esperantaço Ô, Júlio, cara Se precisar, eu tô aí, tá? Você lembra? A gente vendo pra cá Mais novo Ficando na janelinha Olhando pra ver Pra ver quem vinha pra cá As mulheres que viam Tio que tão me fazendo As mais velhas Cara, agora o Guarana Pô, vamos beber Bora, baile É uma mulher que é meio uma gata Isso aqui, ó Ô, Bia E... Oi, gatinho Oi Ô, Adri Lembra que eu te falei Que eu tinha um amigo de infância Que você foi pra ver a H1 Que era de Valença? Então, esse aqui é o André O irmão do Júlio Aquele grosso? Que isso, Adri Ai, cara Foi mal Desculpa Mas é que você é mal, mano Tudo bom Dá teu futebol bem rapidinho Espera, tá? Tão Tão namorada, é? Vamos ver Ô, Fia Vinha Beto, Beto, Beto E aí E aí Chegou cedo hoje, hein? Cheguei Vai ficar mais tempo comigo? Vai beber o quê? Uma curva bem forte Ô, Bia Esse aqui é um amigo de Valença, cara De BH, acabou de chegar Ô, irmão do Júlio E aí, irmão do Júlio Beleza Vai querer beber o quê? Hum? Ah, é... O que você está dizendo aqui pra mim? Beatriz, né? Três doses de cachaça? Bia Beleza É... Tô... Tchau Dê... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só que ela não escuta isso só nos momentos boas. Ela escuta também, assim, se ela cometeu algum ato social aberrante, alguma coisa desse tipo. Ela também escuta essa música. E é muito interessante porque a tribo faz isso porque eles entendem que a melhor forma de coerção é o amor. E quando a pessoa escuta sua música, ela não tem mais necessidade nenhuma de cometer qualquer injustiça, de prejudicar ninguém. E nessa tribo eles têm uma forma muito interessante de se cumprimentar. Como é que é? Eles falam, salabona, que quer dizer, eu te admiro, eu preciso de você, você é importante pra mim. E daí então a pessoa responde, shikoba, que quer dizer, então, eu existo pra você. Salabonimo. Tem espelho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Seis, cinco, quatro e três, vendi Folhinha da Sorte da Irlanda. Só fez, André. Tchau. 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 Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Eu sei Fecha a porta Vocês conseguem sentir? O tempo? Bem que dia de hoje podia durar pra sempre Ih, esqueci a chave lá dentro rapidinho Eu posso te pedir uma coisa? Pode A gente pode ficar junto também Só quando o dia estiver Pronto, vamos pra casa? Eu sei 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 Eu a gente Isso É Tem mais duas, três... Saco. Saco o que, Beto? Essa garota que não larga o pescoço do Beto. Tá com ciúme desse filho aí, Beto? Ciúme, Ju. Parece que o irmão que eu lavo o osso, né? Como é que é? Fecha a porta do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos Que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe Do minho Eu Sei Eu Sei Vocês não vão acreditar no que eu vou contar Beto, eu conheço o pai da Adriana Sério? Não, sério Eu parei no Rio de Janeiro um tempo Antes do Beto nascer E uma amiga, na verdade Uma grande amiga minha Enfim, tava com problema E a gente não sabia muito bem qual médico procurar E nos indicaram o seu pai Que era super badalado na época Melhor ginecologista e tal E ele foi fundamental Ele realmente Tratou ela E ela ficou ótima Tá vendo? Gente, foi certeza Foi debochada, né? Eu conheço o pai da Adriana Nossa Não, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é uma pracinha Que todo mundo se conhece por lá Não é possível Uma pracinha desde todo mundo É uma aldeia Muito pequena Nossa, tá uma delícia Passou mais rápido Muito bom A gente já fez mais um saquinho, desculpa Não tem problema não Tá bom? Eu ia ter ouvido mais a aldeia Mas é mais delícia Muito bom Muito bom A saladinha tá ótima Tá mesmo Você não tem coisa, gente Quer ela? Ah não, eu fui direto pra máscara Eu tô morrendo de fome Ah, mas que coisa isso dos seus pais entenderam É É Eu não sei Eu não sei Eu pretendo depois, de repente Fazer alguma coisa de fotografia Eu ia estudar um pouquinho mais Mas não é Eu tô pensando Tô com aquele período agora Nem começando com eles Assim, com um jeitinho Ah, quem sabe, né? Quem sabe Quem sabe Pois é, meu mundo mudou, né, gente? Hum Verdade? Eu gosto do modelo dela Hum Hum Que modelo, hein? Hum Eu também quero Vale super a pena botar esse azeitinho E eu passo por cima Com esse aparelho Eu também quero Engenhar Emő Seu 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 Talvez duas mudanças Não tem dúvidas, tem um cansaço E na solidão Descompasso Não quero lembrar Que eu quero viver também Sim, amém Sim, amém Fecha a porta Puxa o quarto Restoca o telefone Pode ser, amém Com quem você quer morrar Por horas e horas e horas Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanhos Castanhos Tem bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda a dor Vem do desejo De não sentir o sol Quando o sol Quando o sol Badeu Na janela Do seu quarto Tem na estrela E então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de muito tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tem o vento, o escuro Mas deixe as luzes acesas Ação não adora Tão bombas e promessas Leifanças e histórias Eu não posso passar o teu tempo Longe Eu não posso passar o teu tempo 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para aqui Aqui, cruzala Eu não posso passar o teu tempo Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 3, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e só Música Chintola, parte del mundo, ai sale el sol cuando es de día, sale el sol cuando es de día, que sale el sol cuando es de día. Música Quiere que te quiera yo Música Quiere que te quiera yo Música Quiere que te quiera tu marido, que tiene la obligación Música Música Ay que me gusta esta gitana, ay porque tiene buena madera, como la gitana guapa. Música Ay porque tiene buena madera, como la gitana guapa. Música Alé vamos de activa Música 拉 Música tricks y Música Ai, que alemí a haber nascido Incanva de bares, maja, ja, 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 joa 3, 4 Olha minha casa lá em baixo Olha a escola ali A escola é tão minha Na sua casa eu não vi não, André E olha o nosso futuro que eu já vi Nossa, eu não acredito que eu nunca vim nesse lugar antes É lindo aqui Não é à toa que essa cidade é considerada a menina dos olhos de Dom Pedro II E como é que você sabe disso? Eu leio, bonitão André, conta pra ela onde é que a gente vai no próximo fim de semana Ih, então, meu pai tem um sítio que fica aqui pertinho E ele e o Júlio vão viajar esse ano de semana Então o sítio vai tá vazio, só pra gente Então passar a fala de semana no sítio Ah, tá, vamos, vamos sim Pena lá, erado demais, eu vou se amarrando nesse meu É, hoje sou eu e você Não acontece? Valeu, 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 obrigado Obrigado Vamos lá então, a gente tá fechando Então vamos Vamos hoje Só falta ir no lado mais E aí, Deus, vamos embora Bebi demais Posso saber o seu hoje? Tchau, Bia Tchau Tchau Vamos lá também, tá? Tchau 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 Ei! Já! Não precisa nem pra isso. Não consegui controlar, Bíblia. Sai! Vamos cigarro. Búbio! Por que você saiu toda nervosa daquele jeito no bairro, hein? Responde, porra. Sabe o que eu acho lindo? O quê? A amizagem do seu irmão e do Beto. Como assim, Bíblia? Você não acha? Você não acha lindo? Você não acha lindo do jeito que eles ficam grudados o tempo inteiro? Você tá me dizendo que pode estar rolando alguma coisa? É isso? Não tô falando de nada. Você é muito burrinho, né? Muito burrinho... Vambora, Bíblia. Vambora. Amanhã eu tenho que viajar. Solta meu cigarro. Não, não foi uma porra nenhuma. Vambora. Vambora. Passa pra frente, Ana. Alguém. Vambora, Julio. Tá na hora, porra. Estamos atrasados. Epa. E aí, amiga? E aí, como é que você não trabalha? Ah, é tudo fácil, né? Fácil pra você, né? Ah, claro que tá já no sorte de estudar um pouco. Ai, cara, me demiei que mal nos atreve. Nós bem que falas. Ah, amiga, depois que você arrumou esses dois namorados, você praticamente abandonou a faculdade. Ah, também não é assim, né? Não é assim. Eu tenho que ficar nessa história, que eu tenho muito amarrada nas duas, sabe? Tô gostando também. Mas eu não sei, eu tenho que ter um pouco de cuidado quando eu sinto que essa história vai... Bom, depois a gente conversa melhor em casa, que eu tenho que ir lá buscar minhas prisas. Riso, tá bom? Beijo. Bom dia, bonitão. Bom dia. E aí, como é que foi a noite de vocês ontem sem mim? Se comportaram? Ah, foi legal. Normal. E aí, vamos? Vamos. Aqui é muito maneiro. Tem a piscina ali, os cavalos ficam pra lá, tem um monte de cachorro por aí também. E aí, gente, vamos começar bebendo? Ah, pode ser. O pai não trocou essa porta ainda. Mas eles sim colocaram a piscinação no quarto, que eu vou lá fazer o negócio que meu pai mandou. Eu vou contigo. Dri, você coloca a minha mutilada dentro, por favor? E não esquece a chave também, botar ela pra dentro também. Tá, tranquilo. Vamos lá vocês dois que eu vou trocar de roupa aqui. Tá. Não, é só alimentar os bichos. Eu vou pegar o negócio aqui pra colocar ali pra eles, porque eu vou... Fazer o tanto. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Demorou, hein? Vai ficar só olhando? Pula aí. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. E aí, gente. Sempre em frente, não temos tempo, não temos tempo a perder nosso suor sagrado. É bem mais belo, gente. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E aí, gente. E selvagem, selvagem, selvagem. Essa aí era a favorita da minha mãe Acho que hoje em dia, se ela estivesse aqui ainda, sabe? Ela entenderia isso, ela entenderia a gente Ela ia amar você, o Beto Vocês se davam bem? A gente tava sempre junto A gente tá vendo, a gente tá vendo Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô contando com você. E aí 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 E aí